Ainda as notícias não se davam todos os dias e já a RTP operava a sua primeira grande emissão em direto. Estávamos em fevereiro de 1957. Isabel II de Inglaterra tinha 30 anos de idade. Muitos reconhecem este som, mas só alguns recordarão esta imagem lendária do Estado Novo. Portugal ainda estava há oito anos de sentir os ecos da democracia, mas já sorria talvez nos escassos momentos em que se gritava livremente. Eusébio vai correr para a bola, corre, vai atirar, golo! O herói nacional do Campeonato do Mundo de 66, o ídolo que vimos chorar nos melhores e nos piores momentos transmitidos até hoje por esta caixa mágica. Foi por aqui que viu a explosão de patriotismo que varreu Portugal durante os maiores eventos europeus e internacionais, alguma vez por cá organizados. Declaro oficialmente aberta a Exposição Mundial de Lisboa 1998. Sejam bem-vindos. Por contraste com as imagens que construíram a memória das piores tragédias nacionais. Devia de saltar um homem a 50 metros por o ar e caio na água. Restos mortais de famílias completas ficavam completamente carbonizados. Longe vai o tempo em que o telejornal era o único noticiário do país a dar as informações que ninguém queria ouvir. Andar rapidamente e em força... E depois de nós o adeus, o ficar no céu... Orgulhosamente sós num tempo em que fado e fé eram tudo. E oposição era nada. Estas eleições vão ser uma farsa... Abaixa o fascismo! Até que a revolução se mostrou ao país... A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da radio-provisão portuguesa. Ninguém aqui ficou por querer. Ou por outra, ninguém aqui ficou obrigado. De triunfo em triunfo, lá fora o hino português subiu. E voltou a subir ao pódio mais alto. São 50 anos de glórias e lágrimas de um país que se conta todos os dias no telejornal. E voltou ao pódio mais alto. Na verdadeira... ... ... Obrigado.